Música Neste momento, esta emissora passa a apresentar O programa evangélico, de volta a palavra original Tendo como apresentador, o expositor da palavra de Deus Pastor Luiz Mendes Música Música E lhes darei um mesmo coração E um espírito novo porei dentro deles E tirarei da sua carne o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 Música Música Bate, bate, bate coração Bate e não para de bater Bate, bate, bate coração Porque eu preciso tanto de você Bate coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito louca Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito louca Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo Irmãos estão orando por você Desperta que você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Música Música Escute coração, companheiro O meu Cristo venho visitar você Abre bem a porta nesta hora Música E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra ele é nada Deixa a morte de ti mesmo repreender A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que ele te manda fazer A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que ele te manda fazer Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo Irmãos estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho Sozinho nada faço sem você Sozinho nada faço sem você Coração, amigo Coração, amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta Desperta que Deus quer falar contigo Desperta que Deus quer falar contigo Coração, amigo Irmãos estão orando por você Irmãos estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Desperta que Deus quer falar contigo Desperta que Deus quer falar contigo Desperta que Deus Desperta que Deus quer falar contigo Diz pipá De tudo bem Dizpos Dizpos Ouvintes, analisando a cerca do coração pelo aspecto físico, orgânico, nós vamos constatar que se trata de um órgão nobre do nosso corpo, que trabalha ininterruptamente impulsionando o sangue através das veias, mantendo assim a sua constante circulação. Agora, pelo aspecto sentimental, nós usamos a palavra coração no sentido figurado. Eu vou exemplificar, quando queremos nos referir a uma pessoa maldosa, a uma mãe desalmada, que abandona o filho, nós dizemos, aquela pessoa não tem coração. É óbvio que estamos falando, que ela não tem sentimento, não tem um bom sentimento. O coração é o centro das emoções. Considerando pelo aspecto espiritual, O coração atua como um sensor, tratando-se do crente, do cristão. Esse sensor acusa qualquer irregularidade. Uma mentira falada, uma cobiça através dos olhos, uma atitude descaridosa, para com o próximo, o coração do crente o acusa. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Os intérpretes, os liberalistas, há aqueles que dão uma errônea interpretação para essa passagem. E dizem que pecado é questão de concepção. Se você crê que tal coisa é pecado, então é pecado aquilo para você. Se você não crê que aquilo é pecado, então não é pecado. O pecador diz, o meu coração não me condena. A Bíblia diz que se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então mente e diz, meu coração não me condena. Cobiça e diz, meu coração não me condena. Age com desonestidade, meu coração não me condena. A mulher corta o cabelo, meu coração não me condena. Usa pintura, meu coração não me condena. Usa roupa que pertence ao homem, meu coração não me condena. usam a própria Bíblia, dando uma errônea interpretação. João disse, amados, ele escreveu aquilo para crentes, para pessoas justificadas, santificadas e batizadas com o Espírito Santo. O homem que vive no pecado, o pecado vive nele, aquilo não o incomoda. Vejam bem uma ilustração, captem isso. Quantos espinhos estão em um peixe? No entanto, aqueles espinhos não incomodam o peixe. Fazem parte da sua estrutura. Mas, se um daqueles espinhos parar na tua garganta, aí está o problema. Por quê? Lá no peixe, ele está no seu lugar. Agora, em você, na tua garganta, pode interromper o sono, interromper a festa, interromper a viagem. Dependendo do grau de situação, você tem que ir ao hospital, um espinho apenas. Agora, quantos espinhos estão no peixe? No entanto, o peixe não se sente incomodado. Quantas coisas erradas estão no pecador, fumando, bebendo, chocando, cubiçando a mulher do próximo, mentindo, adulterando e outras coisas. E no entanto, ele diz, Se eu não me condena, não me sinto culpado, não tenho cobrança de consciência, é que a sua consciência está cauterizada. No entanto, se um filho de Deus, se um cristão, em um momento de deslize, cometer uma coisa errada, se ele chegar a olhar para uma mulher, com um olhar comprometedor, se ele contar uma mentira, se em um momento de ira, ele chega a xingar, oh, a cobrança vem, o seu coração lhe condena, ele perde a paz, sim. O salmista disse, no livro dos salmos, capítulo 51, versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele se levantava, o pecado estava diante dele, ia para o trono, o pecado diante dele, para o almoço, o pecado diante dele. Ele não tinha paz naquela situação. Portanto, um cristão, ele tem sensibilidade espiritual. Se ele fala uma coisa errada, se ele faz uma coisa errada, a cobrança lhe vem. Vejam bem, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma certa vez, o seu coração doeu. ouçamos, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Sucedeu, porém, que depois, doeu o coração de Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Davi não era cardíaco. Davi não tinha problema de coração. No entanto, seu coração doeu. Não era uma dor física. Era uma dor sentimental. Ele cortou a orla do manto de Saul. E Saul se tratava de um homem ungido. Se você ler o versículo seguinte, o versículo 6, Davi diz, ele é ungido. Eu não posso estender a minha mão contra o ungido de Deus. Se ele está errado, é Deus que vai tratar com ele. Não sou eu. Não é a minha língua. Não é a minha difamação. Não é a minha afronta. Deixa que Deus trata com a pessoa. Livro dos Salmos, capítulo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos. Não maltrateis meus profetas. O coração de Davi doeu devido àquele procedimento. Ele tinha sensibilidade. O diabo aplica um anestésico nas pessoas, tirando-lhes a sensibilidade. O coração não dói. Não dói devido àquele procedimento errado. A filha distrata a filha distrata a mãe. O coração não dói. O filho distrata o pai. O coração não dói. O que estaria acontecendo com esse coração endurecido? Com esse coração de pedra. Ele está precisando. Esse coração está precisando ser tirado. No sentido figurado. E Deus dar a você um novo coração. Tirando o coração de pedra, que significa dureza, insensibilidade, e pondo um coração de carne sensível. Conforme Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo. Porei dentro deles. Tem gente precisando. De espírito novo. Não está precisando. De um novo lugar para morar. Não está precisando. De um novo patrão. Não está precisando. De um novo pastor. Está precisando. É de um novo espírito. Está precisando. É de mudar de espírito. E tirarei, disse Deus, da sua carne um coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Coração de pedra. Coração duro. Insensível. Ao toque do espírito. Coração que não perdoa. Coração que odeia. E no lugar. Deus dá um coração de carne. Um coração que ama. Um coração que perdoa. Um coração sensível ao toque do espírito. Coração de pedra. Esse coração de pedra. Quantas vezes Deus tem falado. E esse coração não se confunge. Hebreus capítulo 4. Versículo 7. Hoje se ouvir-lhes a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Quantas vezes você tem ouvido a voz de Deus. No tocante a grandes verdades. Inclusive ao batismo. E o teu coração não se confunge. Porque é um coração de pedra. Um coração duro. Aquelas quase 3 mil pessoas. No dia de Pentecostes. Após ouvir a pregação de São Pedro. Deus lhes deu um coração de carne. Por isso seus corações foram compungidos. Tocados. Sensibilizados. Atos capítulo 2. Versículos 37 e 38. E ouvindo eles isto. Compungiram-se. Em seu coração. E perguntaram a Pedro. E aos demais apóstolos. Que faremos varões irmãos? E disse-lhes Pedro. Arrependei-vos. E cada um de vós. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos pecados. E recebereis. O dom. Do Espírito Santo. Deus. Está dizendo. Dá-me. Filho. O teu coração. Provérbios. Capítulo 23. Versículo 26. Dá-me. Filho meu. O teu coração. E os teus olhos. Observem. O meu caminho. Não faltam. Não faltam. Intérpretes. Dizendo. Oh. Deus só quer o coração. Ele está pedindo o coração. Ele está dizendo. Dá-me. Filho meu. O teu coração. É claro. Deus pede o coração. e porque ele vem morar no coração que o aceita. Ele controlará o corpo todo. Permitam-me uma ilustração. Aquela moça. Que passa a ser cortejada por aquele rapaz. E a recíproca é certa. O mesmo sentimento que ele tem por ela. Ela passa a ter por ele. Eles começam a namorar. Eles noivam. Eles vão para o altar do casamento. E aquela moça. Aquela jovem. Lhe faz uma declaração. Querido. Eu te dei. O meu coração. É claro. Não é uma expressão literal. O seu coração. Fisicamente. Organicamente. Continua. No seu peito. Pulsando. Eu te dei. Meu coração. Eu te dei. Meu sentimento. Eu te dei. Meu amor. Agora eu pergunto. Se ela deu o seu sentimento para ele. Deu o seu amor. Ele não passa a ter direito sobre o seu corpo. Ele não vai para a cama com ela. Ela não se torna parte dele. Ela não se torna. A mãe dos seus filhos. Ele não a possui. Como esposa. Intimamente. Ele a possui. Ele tem direito sobre o seu corpo. Assim é o crente. Ele dá o seu coração a Deus. Mas Deus passa. A ter direito no seu corpo. A ter domínio no seu corpo. Como pode uma pessoa dizer. Eu dei o coração para Deus. Sentimento para Deus. E o seu corpo. Viver como instrumento de iniquidade. Instrumento de pecado. O seu corpo sendo alvo de provocação sexual. Através da moda diabólica. Ouçam o que disse São Paulo em Romanos capítulo 6 do versículo 12 ao 13. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer-lhes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenta. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Sim, filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios capítulo 23, versículo 26. A moça dá o seu coração para aquele moço. O seu sentimento. Eles se casam. O seu corpo. Ele passa a ter direito sobre ele. Ele vai para a cama com ela. Ele se relaciona com ela. Ela se torna a mãe dos seus filhos. Você dá teu coração para Deus, mulher. Deus certamente. Dentro do teu coração. Ele vai dominar o corpo todo. Ele vai dominar o corpo todo, homem. Se você dá teu coração para Deus. Ele vai dominar a tua língua para não ser um maldizente. Um caluniador. Um difamador. Ele vai dominar, sim, os teus olhos para não ser um adúltero através da cobiça. Ele vai dominar toda a tua vida, irmã. Ele tem direito no teu cabelo. Por isso você não põe tesoura nele. Você não põe batom na tua boca. Você não põe esmalte nas tuas unhas. Mas, na verdade, o teu corpo não é oferecido ao pecado. É oferecido a Deus. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vamos continuar analisando sobre o coração. O coração possuído pelo Espírito Santo, ele é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo domina todo o corpo. Agora, deve-se haver um cuidado, porque as pessoas acabam sendo enganadas pelo próprio coração. Muita gente confunde a vontade dela com a vontade de Deus. Existe muita pataquada denominacional. Eu certamente creio. Eu creio que Deus age no coração. Eu creio na manifestação de Deus. Eu creio nos dons carismáticos, inclusive no dom de profecia. Mas tem coisa que não é o assim diz o Senhor. Tem coisa que é o assim diz o entusiasmo. O assim diz a tua vontade. O assim diz o teu pensamento. E não o assim diz o Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Tem gente que diz assim, é a vontade de Deus, sim. É a vontade de Deus fazer tal coisa. Eu estou sentindo no meu coração. Ah, sentir no coração, isso é temerário. Você tem certeza que esse sentimento que você está tendo no coração é a vontade de Deus? Não seria a tua vontade? E você está confundindo a tua vontade com a vontade de Deus? Aquela moça vira a cabeça, dominada pelo coração, dominada pela paixão. Não ouve com o ser de pai, não ouve com o ser de mãe. Mesmo o rapaz sendo uma pessoa visivelmente errada, todo mundo está vendo, menos ela. Porque está sendo enganada pelo coração. Deixa a emoção falar mais forte do que a razão. Quando os homens que desgraçam a sua casa, que trocam a esposa, a mãe dos seus filhos, que trocam o seu lar por um amante, enganado pelo coração, dominado pela paixão, coração lhe engana, entra em ruína financeira, sofre um desgaste moral devido ao coração. Enganados pelo coração, quanta gente está assim? Olha, eu orei, eu estou sentindo no meu coração. Deus está aprovando. Não é tudo que você sente no coração que é Deus aprovando. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Repito, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Deus quer fazer um transplante de coração. Deus quer mudar o teu coração. Ele quer pôr outro. Olha o coração de pedra. Coração duro. Coração que não perdoa. Coração lacrado, magoado. Coração que detesta, que abomina a outra pessoa, que deseja a ruína da outra pessoa. Oh, coração de pedra. Deixa Deus tirar esse coração de pedra. Duro. Que não se sensibiliza. Deixa Deus pôr um coração de carne. Um coração mole. Em certo sentido, em certo sentido, nós temos que ser mole. Não duros. Não inflexíveis. O barro é mole. Por isso, o oleiro faz dele. O que ele quer fazer? Às vezes, o barro precisa ser quebrado. O vaso precisa ser quebrado. E Deus fazer um vaso novo. Ouça o que está escrito. Em Isaías, capítulo 64, versículo 8. Mas agora, oh Senhor, tu és nosso pai, nós o barro. Tu és o nosso oleiro. E todos nós obra das tuas mãos. Ouça o Jeremias, capítulo 18, do versículo 2 ao 4. Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele um outro vaso. Conforme o que bem parecia aos seus olhos. Deus quer fazer um vaso novo. Mas para isso ele tem que te quebrar. Tem que te quebrar. Tem que tirar esse orgulho de você. Essa grandeza de você. Você que se considera grande, arrogante, autossuficiente. Eu posso, eu sou, eu faço. Nem mesmo Jesus se considerava autossuficiente. Ele disse em São João, capítulo 14, versículo 10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o pai que está em mim, é quem faz as obras. Ele tributava a Deus o que ele fazia. Você não tributa a Deus, tudo é você. Eu sou, eu faço, eu posso. Você é o melhor, você é o tal. A coisa quando está nas tuas mãos é a melhor que tem. Depois que sai das tuas mãos, vai para a mão do outro e não presta. Deixa de ser egoísta. Deixa de ser egocêntrico. Sim, Deus quer te quebrar. Havia um vaso de barro chamado Saulo. Perseguidor, imponente, cheio de si. Mas naquele dia, Atos 9, no caminho de Damasco, a luz de Deus raiou no seu caminho. Deus quebrou aquele vaso. Deus quebrou aquele vaso perseguidor, imponente, fariseu, cheio de religiosidade. Ele ficou cego. Ele foi guiado por alguém. Ananias, amando de Deus, lhe visitou. E lhe disse, Atos 22, 16. E agora, por que te detens? Deus, levanta-te, batiza-te e larga os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E de um Saulo, perseguidor, ele tornou-se Paulo perseguido. Deus quebrou aquele vaso e fez um vaso novo. Até seu nome foi mudado. Sua atitude foi mudada. Deus quer te quebrar. Deus quer te quebrar. E se você é dele, ele vai te quebrar. Ele vai fazer de você um vaso novo. Ele permitirá que você entre numa circunstância difícil para lembrar-se dele, para se humilhar. você não quer saber de Deus, você não ouve a palavra de Deus, então Deus permite algo acontecer na sua vida. Um acidente, uma doença, para que você lá no leito do hospital, levante os seus olhos e saiba que você é dependente de Deus. Sim, preciosos ouvintes, que essa palavra seja vivificada pelo Espírito Santo no teu coração. Amém. 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 Celeste Redentor Ajudar-me A entoar-te Dignos sinos De louvor Tu Jesus Por mim Morreste Quero Só pra Te viver Quero Em todos Os momentos Tua bênção Receber Era Pobre Descarrado Quando Cristo Me Buscou Para Me salvar Do inferno O seu sangue Derramou Em Sua morte Tão Penosa Faz Perdão E Vida Cheia E Com E E Sua glória Fluir De Tua graça Ó meu Amado Sou Contínuo O Devedor Mais É Mais A Ti Me Atrae Pelo Teu Divino Amor Amor Ingrato E Bem Conheço Peço Meu Senhor Perdão Tira Medo O Pio Perrado Régito Meu Coração quim Né Coração Teu Teu 냄 aligned Teu Teu Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse instante, tu podes, ó Deus, fazer um transplante de coração, a medicina dos homens faz o transplante de coração, no sentido literal, físico, quando aquele coração está condenado, então ele é transplantado, no lugar daquele coração, vai outro coração, e nós te agradecemos por esse recurso que tu tens posto nas mãos dos médicos, todavia, ó Deus, tu podes fazer um transplante de coração, no sentido de mudar a natureza, mudar pensamento, mudar atitudes, tira esse coração rancoroso, esse coração cheio de ódio, e põe, Senhor, um coração, um novo coração, um novo espírito, esse coração que não perdoa, esse coração que não ama, esse coração que quer se vingar, esse coração que deseja o mal para os outros, esse coração egoísta, que só pensa em si, tira, muda, Senhor, a atitude, esse coração que quantas vezes o Senhor tem batido nessa porta, e essa porta não se tem abrido, coração endurecido, de pedra, põe, Senhor, um coração mole, um coração de carne, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que se compadece, um coração que se sensibiliza, um coração que leva a pessoa a dizer para a outra, eu te amo, eu te perdoo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, faça esse transplante nesta hora, através da oração da fé, muda a atitude, Senhor, esse coração endurecido dentro de casa, esse filho que não fala com o pai, essa filha que não fala com a mãe, põe, Senhor, um coração de carne agora, faça essa filha abraçar a mãe, faça esse filho falar com o pai, derrube essa barreira, essa pessoa, esse coração magoado, que não tem perdoado a injustiça sofrida, que agora, no lugar desse coração de pedra, o Senhor põe um coração de carne para perdoar aquela pessoa, em nome de Jesus Cristo, as doenças estão repreendidas, expulsas pelo poder da fé, a fé que remove a montanha, em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. O Senhor põe um coração de carne para perdoar aquela pessoa, Mãos tão carinhosas, as mãos de meu Jesus, Mãos que carregaram uma pesada cruz, Mãos que só fizeram boas coisas, Mãos que trazem paz e amor ao coração, Mãos que podem me acalmar em grande dor, Ó mãos divinas de meu Redentor, Mãos milagrosas que dão vida, Ó mãos que abençoaram a grande multidão, E todos que o buscaram amor ao coração, E todos que o buscaram com amor, Mãos redentoras de meu Cristo, Mãos redentoras de meu Cristo, Mãos que me procuram com amor, Mãos que me tocaram com muito amor, Mãos que podem acalmar em grande dor Oh mãos divinas de meu reventor Mãos milagrosas que dão vida Oh mãos que abençoaram a grande iludidade E todos que o buscaram com a dor Mãos redentoras de meu Cristo Mãos redentoras de meu Cristo Número mil duzentos e quarenta e nove No dia quatorze, santa ceia do senhor em Rubiácia Dia quatorze, santa ceia em Rubiácia Na rua Senador Salcado Filho Número trezentos e trinta e sete No dia quinze, eu ministro a santa ceia em Junqueirópolis Dia quinze, santa ceia do senhor em Junqueirópolis Na rua Ipiranga, número seiscentos e setenta e oito No dia dezesseis, será a santa ceia do senhor em Três Lagoas Na rua Otávio Sigefredo Roriz Número quinhentos e um, bairro Santa Rita No dia dezessete, santa ceia em Sudmenuce Dia dezessete, santa ceia em Sudmenuce Na rua Manuel Vieira da Silva Número cento e noventa, Jardim Alvorada No dia dezoito, santa ceia do senhor em Guararapes Dia dezoito, santa ceia do senhor em Guararapes Na rua Corteano Pessoa, número quatrocentos e vinte e um Os nossos ouvintes poderão nos escrever Pela caixa postal de número noventa e um CEP 16980-000 Guaraçaí, estado de São Paulo Como também poderão nos telefonar Pelo telefone área dezoito Três sete Zero cinco Vinte zero dois Repetindo, área dezoito Três sete Zero cinco Vinte zero dois Conforme a tua infinita graça Ó Pai, perdoa a minha transgressão Faz-me sentir mais uma vez a graça E dá-me tua paz ao coração Mais uma vez eu sinto o meu pecado Que é contra ti Ó Pai, ó Pai de amor Minha alma pede tua alegria Renova em mim Teu amor Ó meu senhor Meu coração A ti eu ofereço Perdão 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 Me imploro Meu senhor Senhor e rei Conforme a tua infinita graça Misericórdia sim alcançarei Mais uma vez eu sinto o meu pecado Que é contra Ti, ó Pai, ó Pai de amor Minha alma pede Tua alegria Renova em mim Teu amor Ó meu Senhor